Porque dançar a dois é muito bom! Minora, dinora, baila guaguangô! Minora, dinora, como vai lá guaguangô! Minora, dinora, baila guaguangô! Minora, dinora, baila guaguangô! Ela me disse a mim do que eu sei e eu lhe digo, baila guaguangô! Minora, dinora, baila guaguangô! Minora, dinora, baila guaguangô! O que é isso?